Ah, quem fala? Juanita? Você tá aí? Juanita, tão batendo na porta. Eu não ouvi porque eu tava ligando a máquina de lavar. Meu amor. Trouxeram este envelope pra senhora. Pra mim? É. Sua Alteza, o Emir Karim, tem a honra de convidá-la para o evento social que dará em sua nova residência da Ilha Dourada, no sábado dia 17, à noite. Com motivo de comemoração de seu aniversário. O Emir me chama pra festa. Eu vou. Claro que eu vou. É exatamente o que eu tô querendo. Brilhar, sobressair. Ser invejada. Me tornar poderosa. Tanto a ponto de realizar o que mais desejo. me vingar dos meus impiedosos carrascos. Já pensou no que conversamos, Mohamed? Quer dizer que o que o senhor pretende é o que... Já está decidido, Mohamed. Eu vou. É claro que eu vou. Porque é justamente o que eu tô querendo. Vingança. Fazer com que paguem por tudo que me fizeram sofrer quando eu era uma coitada que não podia me defender das garras deles. Mas o Emir não pode se dar ao luxo de se comportar de forma indigna com os costumes de outro país. Um príncipe ou o Emir, talvez não. Mas um homem apaixonado, sim. Sinceramente, senhor, tenho medo da sua insistência. Ela está debochando de mim, Mohamed. No Emir, Karim, ela debocha de um homem poderoso. Por quê? Se ela não passa de uma sujeitinha, uma mulher de cassino. Entendo, Alteza. Só que... Você se encarrega de preparar tudo como eu disse. Senão eu vou explodir. E você sabe. Tem que ser uma festa pra ser lembrada. Que marque a história da Ilha Dourada. Eu quero que passe o tempo e todos digam antes e depois da festa do Emir, Karim. E quando terminar a festa, nós vamos embora. É que o senhor não pode levá-la, Alteza. Nós veremos se eu posso ou não. E uma vez em meu domínio, a bela dama Mendonça não vai mais se dar ao luxo de me desprezar. Eu só espero que não se arrependa disso. Estou disposto a correr todos os riscos e garanto que não serão muitos. E quando essa mulher estiver finalmente no meu arém, vai se lembrar das minhas palavras. Ei, 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 ei.